O Bolsonaro anunciou que vai acabar com o Bolsa Família e trocar de nome pra Auxílio Brasil, mas em 2022 o programa acaba pra sempre. Só que não é o primeiro programa que o Bolsonaro acabou. Primeiro o Bolsonaro trocou o Minha Casa Minha Vida e criou um programa chamado Casa Verde Amarela. Aí depois ele reduziu em 98% os recursos do Casa Verde Amarela. Ou seja, ele praticamente acabou com o Minha Casa Minha Vida. Que ainda estava contratado como Minha Casa Minha Vida, o Bolsonaro zerou a verba e mais de 200 mil casas tiveram a obra paralisada. Depois, no meio da pandemia, ele reduz o Farmácia Popular, que trata comorbidades a Covid. Não contente, ele também acaba com o FIES, que levava jovens mais pobres à universidade. São só 93 mil vagas, quando em 2014 foram mais de 700 mil. E aí agora ele anuncia a maior maldade de todas. O Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e esse auxílio que será de 400 acaba em 2022. E aí, essas pessoas não vão receber absolutamente nada. Não tem remédio, não tem universidade, não tem casa e não tem dinheiro.